E aí galera, beleza? Eu sou o Homem-Aranha aqui de novo na cidade, ó, olha esse carrinho novo que eu tenho, galera, olha que bonito essa Brasília, muito linda da cor, é minha cor, né, minha cor favorita que é vermelho, porque eu também sou vermelho, claro, sou o Homem-Aranha aqui, mas calma, hoje eu vim aqui, ó, na cidade de Los Angeles, será que é esse lado de casa? Mas eu vim aqui no GTA, galera, porque eu vou tentar seguir aqui o meu amigo Gato North e também a Ladybug, galera, o que será que eles estão fazendo? Eu tô em direção à casa deles, a casa deles fica aqui em cima, é uma casa muito bonita e muita cara, né, muito rico, é coisa de rico, né, coisa de rico assim, aí gente, eu vou tentar seguir eles, vou lá descobrir o que eles estão fazendo e quando eu chegar lá, galera, eu vou me esconder na casa deles e eu vou ficar, tipo assim, espionando eles 24 horas por dia até descobrir o que será que eles fazem, tá bom, galera? Então vem comigo, deixa o likezão no comentário, hashtag, deixa eu ver, hashtag espião, ai, como o Rosa bateu no meu carro, lindo, meu carro fabuloso, ai, ó, ó, só porque esse carro aí é de cara aí, o meu também é bonito, o meu tem som aqui atrás, ai, enfim, eu vou chegando aqui na casa deles, vamos descobrir o que que esses dois pombinhos estão fazendo, ai, 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 porque, sério, eles mó desconfia que a gente tá indo lá, mas a gente vai lá, é daquele lado, galera, vamos pegar essa ponte aqui da frente e vamos lá do outro lado, Jesus, é, tipo, conseguir chegar na casa deles e quero ver, eu vou ter que ficar escondido, né, galera, tem que ser espião, ficar escondido, eu já cheguei aqui na casa deles, ó, tem um carrinho ali, tem uma mansãozona bonitona aqui, eu só não sei como que eu vou entrar, será que eu consigo entrar aqui pulando? Ah, eu consigo, eu vou pular esse mundo aqui, mas calma, eu acho que eles estão lá na frente, tipo, dentro de casa, lá, calma, tem outro portão aqui por trás, não tem? Eita, gente, se eles me verem aqui, vai ferrar com tudo, eles não podem me ver dentro, tipo assim, nem perto, nem dentro da casa deles, tá bom? Olha, um portão gigante, a casa deles é muito grande, gente, a gente consegue entrar por aqui também, tem até um campo aqui de golfe, quer dizer, de tênis e também tem uma piscina gigante, calma aí, vamos lá descobrir o que eles estão fazendo primeiro, Ai, deixa eu ver, deixa eu ver, eu vou entrar por aqui ou por lá? Ai, meu amor, eu amei essa casa que você comprou pra gente, é a melhor casa, calma aí, vamos fazer um tour rapidinho, porque essa casa aqui é linda de bonita, vem aqui, gato, ai, gente, a gente não mal acredita, sério, não é possível, sabe o que você merece? Merece um beijo, super beijo, porque essa casa aqui é linda demais, olha o tamanho dessa casa, calma, vamos descer pra escada, porque eu não quero estragar aqui, né, ó, tem até pessoas ali, que essas pessoas devem ser o que? Eu não sei o que é, mas vou expulsá-las aí, porque essa aqui é a nossa casa, que é isso, né, olha, tem essa piscina linda, belíssima, tem uma garagem ali do lado, calma, deixa eu correr ali rapidinho, o que será que tem aqui atrás? Uma garagem gigante, gente, eu preciso muito comprar alguns carros e estacionar aqui, olha isso, olha, tem uma escadinha aqui, meu, ela é linda, ela é linda, nossa, cadê o gato, amor, vem aqui rapidinho, ai, você foi o melhor presente do mundo, tenho certeza, eu amei isso, ó, Vem pra cá, você tava olhando pras meninas, vai tomar porrada aqui, hein, vai ter porrada no negócio aqui, hein, vai, que ela tá me mostrando aqui que eu solto a porrada assim do nada, enfim, ai, tô amando tudo, essa casa aqui é linda, belíssima, maravilhosa, a melhor do bairro, é a melhor do bairro, é, é a mais grande também, ai, gente, é a maior, grandona, mais maior e mais gigante também, ai, calma aí, calma aí, Olha esse, ai, que lindo, não, 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 calma, calma, você merece um beijo, calma aí, mas vamos esconder aqui pra me dar um beijo, por quê, né, porque tem umas mulheres ali que eu acho que elas vão ficar com inveja de mim, só porque eu estou beijando o meu lindo gato, 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 vom aqui, vom aqui, vamos pra me dar um beijinho rapidinho, meu amor, lindo e bonito, ai, vai ser aqui, vamos dar uns beijinhos aqui, meu, ui, 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 vem aqui, vem aqui rapidinho, ai, tudo que eu tenho que fazer é conseguir entrar, mas se eu entrar por aqui, será que eu caio pra lá, ó, aqui não vai ser uma boa ideia, né, é melhor eu tentar pular por aqui eu consigo a eu não consigo que eu consigo entrar pela pela pedra que tinha pela na frente o escalar por aqui pra saber aqui ó e chover e pular pra lá se eu consigo aí consegui mas também se ela estiver pra cá eu tenho que me esconder né opa 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 vou pular pra cá pra trás da casa se esconde esconde isso 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 missão impossível que missão impossível pra descobrir aonde que será que eles estão primeiro tem que andar bem agachadinho assim pra descobrir aonde que os senhores pombinhos estão a ir pra cá pra cá escuro que também não estou vendo na cama não estou vendo eles ontem tem champanhe aqui na minha poderia pegar um champanhe pra gente o que pra gente ver também né distrair calma 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 pra cá ai tem as pessoas ali meu caminho esconde esconde aí quem essas pessoas eu não sei quem são as pessoas mas a gente tem que andar aqui chover sem se descoberta vou correr pra cá mas que essas pessoas não estão vendo isso olha pra cá ai gente corre corre rapidinho vamos por trás do campo aqui isso galera a gente é tipo um espião é tipo exatamente um espião secreto espião é isso é isso a gente tá indo por baixo ninguém vai descobrir a gente uau galera a gente tá indo muito secretamente secreto tá bom vai pra cá quem são aqueles ali galera é eles eles estão se beijando esconde 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 ai se esconde ai o meraih é seu burro galera eles estão se beijando o que que é isso não é possível não é possível calma eles estão se beijando em praça pública tipo assim bem a casa deles né olha quanta gente é melhor eu ir embora é melhor eu ir embora daqui porque isso aqui não foi legal ou se ela chega lá eles vão ficar bravos comigo então é melhor você correr corre pra casa meraih a gente conseguiu pegar esufraga não é possível que estava fazendo isso aqui enquanto tem gente na casa deles e eles mal desconfiaram que eu estou aqui ainda bem que eles não me viram né aqui é a casa do vizinho eu vou pular pra casa do vizinho e já vou embora mais fácil e rápido aí é bom que eles nem desconfia de mim nunca estive aqui galera comenta aí hashtag beijo porque simplesmente a Ladybug e o gato nor estava ali se beijando e a gente viu tudo mas claro também deixa o like e se inscreve no canal e lembrando que a gente posta vídeo todos os dias às 10 horas da manhã às 3 horas da tarde e também às 7 horas da noite sempre que a gente não é possível que o gato não é a Ladybug está se beijando a que loucura calma aí será que vai nascer o filho deles oi 10 de 6 na carona aqui rapidinho aí imagina se ele tiver um filho rainbow um e A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL